Olá, tudo certo? Aqui é o Rafa e eu ajudo as pessoas a construir uma renda passiva de R$ 5.000 a R$ 10.000 por mês através de investimentos em imóveis. E no vídeo de hoje eu estou trazendo a segunda parte da entrevista que eu fiz com o investidor Carlo Renzi, sendo que na primeira parte da entrevista a gente conversou sobre um novo negócio, um novo empreendimento que o Carlo está desenvolvendo, que ele vai construir um prédio sobre um dos terrenos que ele já tem. Mas nessa segunda parte da entrevista a gente vai focar boa parte da nossa atenção nos negócios que ele já fez, nos terrenos que ele já comprou. E como é possível fazer bons negócios investindo em terrenos e como foi que ele fez a primeira compra e a oportunidade que ele teve ao comprar o primeiro imóvel dele. Foi uma história bem interessante, uma baita oportunidade, que ele conseguiu comprar um imóvel bem abaixo do seu valor de mercado. Então é sobre isso que nós vamos conversar agora nessa segunda parte. E eu realmente espero que você goste e que você tire algum valor aqui com essas ideias e com essa conversa que eu tive com o Carlo. Então me ajuda a receber o investidor Carlo Renzi. Eu recordo, posso até comentar um episódio, naquela pessoa que eu te falei que eu prestei consultoria um ano e meio na área imobiliária, em que eu aprendi muita coisa, ele tinha um sítio no município próximo daqui. Eu estava naquela iminência de prestar o meu exame final de conclusão do curso. Ficava naquela angústia, faltavam três meses assim. Aí ele chegou para mim, porque eu sabia que eu gosto de pizza, e ele falou, cara, por que a gente não monta um forno além aqui? Olha aí. Eu entrei em contato com uma empresa italiana, eu consegui falando com um dos diretores, falando, poxa vida, gostei dos vídeos que vocês fizeram, assim, assim, eu estou no Brasil, mas eu não tenho acesso a comprar o produto de vocês, eu queria montar alguma coisa próxima. E você acredita que eles me mandaram o projeto? Me mandaram o projeto? Mandaram o projeto? Que legal. Eu nunca coloquei um tijolo em cima do outro, com cimento no meio. Mas essa pessoa tinha um empreiteiro, um senhor que tinha essa experiência há muitos anos com obra. Então, eu projetava e ele executava. Você precisa ver a foto. Tem até na internet, é só procurar por o forno, a lenha Pompei, modelo Pompei, com dois iso romano, você vai ver o meu projeto ali. Olha aí, que legal, que legal. Rosado, tem mais visualizações do que nós aqui com a área financeira. Parece que tem uns 40, 50 mil visualizações. Pois é. Mas faz parte. Faz parte, faz parte. Por isso que poucas pessoas são felizardas de terem reservas financeiras no mundo. Por quê? Porque é um grupo seleto pela própria natureza. São poucos que se preocupam com isso. Quando a maioria se preocupa em gastar, qual é a próxima compra que eu vou ter que fazer? E não o conceito de parcimônia. De parcimônia, de guardar, economizar, reservar sempre percentuais das suas receitas líquidas todo mês, objetivando um futuro tranquilo. E aproveitando o fenômeno, a mágica dos juros compostos ao longo do tempo. Perfeito, perfeito. É isso aí. Então, a pessoa tem que ter a disciplina de economizar, de guardar e ir investindo, seja no mercado de renda fixa, de ações no mercado imobiliário. Comprando um terreninho, comprando um terreninho, desde cedo, principalmente loteamentos novos. Sempre loteamentos novos é quando você tem a oportunidade de comprar terrenos. Eu sou da área imobiliária do segmento terrenos, porque para mim, eu vejo o terreno como a menor unidade monetária deste segmento. Com o terreno, como é a unidade monetária, com ele você pode fazer muita coisa. O que, por exemplo? Você pode, pelo conceito básico, construir para você mesmo, construir a sua casa. Você pode dar ele de entrada, quando você, por exemplo, queira comprar um apartamento, bem localizado, você não tem dinheiro para entrar, ou tem um pouquinho de dinheiro, mas tem o terreno, que terreno, para quem é de construtora, é matéria-prima, ele vai aceitar. O terreno, você pode colocar galpão, você pode alugar, você pode fazer permuta por área construída, você percebe como existem muitas variantes possíveis em negócios imobiliários, você vai querer comprar um caminhão, um caminhão tem um valor avantajado, muitos aceitam o terreno como entrada. Interessante, né? Mas conta para nós um dos negócios que tu fez com o terreno, teve, em um dos vídeos que tu fez, Carlos, tu falou de um terreno, acho que foi o último que tu comprou, que logo depois, um ano e pouco depois, você já conseguiu vender pelo quase o dobro, como é que foi esse negócio? Esse aí, como eu falei, você comprando de loteadores, o loteador, o que, qual é o lucro do loteador? O loteador, ele compra uma gleba enorme de terra, só que ele coloca o dinheiro na frente, ele faz toda a infraestrutura, ele faz o aterro, coloca esgoto, iluminação, faz a terraplanagem e a estrada de terra ou lajota, não asfalto. Depois, com a evolução do tempo, a prefeitura vem e faz o asfalto. Apesar dele colocar o dinheiro na frente, o loteador, eu falo, depois ele vai fatiar essa gleba em pequenas faixas, que são esses lotes que ele vai vender. Toda vez, independente de onde seja esse loteamento, os lotes custam sempre menos do que os terrenos disponíveis em qualquer outro bairro próximo da região em termos de metro quadrado. Então, aí está a oportunidade para quem quer iniciar com uma formação de uma carteira imobiliária, também comprar o seu primeiro terreno, é buscar loteamentos novos, que o próprio loteador facilita o pagamento, você dá uma entrada pequena e vai pagando em parcelas financiadas pelo próprio loteador. Para mim, foi diferente. Como eu já operava com o mercado financeiro, eu tinha reservas, eu pude aproveitar do loteador e comprar a vista. Um terreno que custava R$ 65 mil em parcelas, eu cheguei ali com R$ 50 mil e eu comprava a vista do loteador. comprei também dois terrenos, assim, isso você só percebe entrando em contato com corretores, que eles te passam uma informação dizendo, olha, tem um casal que está endividado com a loteadora, comprou o terreno, não pode pagar mais essas prestações, porque houve um reajuste muito alto acima da variação salarial e eles estão querendo vender. Opa! Estão querendo vender. vender no terceiro, opa! Então preço de mercado que era de R$ 60, eu conseguia comprar R$ 40 a vista. Uma parte era para quitar o débito que tinha desse casal com a loteadora e eles ficavam com o resto e eu pagava a vista escriturado no meu nome. Lógico que você tendo dinheiro a vista faz muito sucesso. Judo. Mas que não é o comum, mas por isso quem quer ingressar vale a pena começar comprando lotes de loteadora. Verifica existe um abaco, uma planilha super conhecida disponível até aí na internet. Quais são as preocupações que eu tenho que verificar na escolha de um terreno? Envolve se tem iluminação, se é asfaltado local, se passa ônibus, se existe supermercado próximo, farmácia, posto de saúde, sabe? são detalhes assim que isso faz você pesquisar, andar, pesquisar pela internet. Os empreendimentos, os negócios imobiliários envolvem muita pesquisa, envolvem muitas pesquisas, porque não são abertos. Por isso que é muito lucrativo, é muito lucrativo porque envolve... E como envolve também muito capital algumas vezes, acaba que muita gente nem imagina em comprar um imóvel. aí fica um pouco restrito a investidores que já tem o capital. Então, se o cara não tem dinheiro, essa ideia que tu trouxe de comprar em loteadora é excelente. Porque daí tu consegue comprar com 500 reais por mês, vai pagando e ao longo de alguns anos tu vai conseguir adquirir um terreno. É, agora eu coloco um parêntese aí. Veja, além de economista, eu sou financista, eu sou entendido de matemática financeira, domino a calculadora HP-12C e eu percebo, eu já percebi aqui que existem três loteadores aqui que são exploradores, que eles utilizam essas parcelas pequenas, mas com prazos longos, a taxa de juros vai lá em cima. Um terreno que você compraria, por exemplo, 80 mil vai para 240. Então, tem que ter cuidado justamente do loteador que está fazendo a proposta. excelente, excelente, baita ideia essa, Carlos. Carlos, conta pra nós um pouquinho como é que foi a compra do apartamento que tu comprou para os teus pais morarem, como é que foi essa história? Foi o teu primeiro negócio de imobiliário, né? Foi o primeiro negócio de imobiliário, foi um pânico pra mim. Isso foi, meu pai se aposentou em 2002, em 2001, em julho de 2001, minha mãe veio da Itália, aqui em Balneário Camboriú. Eu pensei que ela fosse passar férias, porque ela não me falou o objetivo da vinda dela pra cá. Só sei que ela chegou do avião, no carro, assim, a gente estava voltando pra casa, peguei ela aqui em navegantes, no aeroporto internacional, eu falei, Carol, olha, é o seguinte, eu vou ficar aqui com vocês, eu não saio daqui sem antes comprar um apartamento pra gente, depois que se aposentar, vir morar aqui perto de você. Dá sim, ó. Em um mês de férias, e eu nunca tinha comprado, nem, sabe, tinha sempre receio de mercado imobiliário, comprar imobiliário, porque são produtos de grande monta financeira, envolve tanta burocracia, a gente ouvia histórias também de falcatruas no mercado imobiliário, aqui em Balneário Camboriú há tempos atrás, nossa, eu falei, agora o que eu faço? Durante a minha carreira como professor universitário, eu dava muitos cursos pra empresas, pra gerentes de banco que queriam almejar uma carreira melhor, novas oportunidades, cursos dentro de empresa da calculadora HP-12C, calculadora financeira. E eu recordo que num dos cursos que eu dei, veio um grande construtor de Balneário Camboriú, do Sr. Enio Nascimento, da construtura Noveleto e Nascimento, no final do curso, eu falei, poxa vida, cara, ele já entendia muito de matemática financeira, ele trabalhava com Macásio, antiga, e não conhecia HP-12C, comprou a calculadora HP-12C só pra fazer o curso comigo. E aí, no final, eu falei, cara, eu nunca imaginei que eu pudesse entender mais ou aprender mais coisas de matemática financeira com os cursos que você ministrou aqui. Eu falei, pô, que bacana, que bacana ver as coisas assim do senhor de 12 na época. Ele falou, cara, olha, eu sou assim, sou um construtor, vim lá do Rio Grande do Sul, construí diversas obras lá e vim aqui em Balneário Camboriú. E se você precisar de algum dia, de algum apoio nessa área imobiliária, comprar alguma coisa, verificar contato, você pode me procurar que eu terei o prazer de auxiliá-lo, né? Então, essa foi a deixa. Eu falei, agora eu vou ter que procurar esse senhor ali porque eu não sei como é que eu vou comprar um imóvel assim, um mês, com a minha mãe ali me pressionando. Não, não saio daqui do Brasil se eu não compro um apartamento. E ele me explicou, fui lá, pedi uma consulta, falei, se o Enn está assim, 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 preciso comprar um apartamento, meu pai se aposenta o ano que vem e eles querem vir morrar aqui no Brasil. Porque eu tenho um irmão falecido onde estava lá e eles não iam ficar sozinhos. E ele me passou todos os detalhes. Olha, Carlos, procura um bom corretor, vai assim, assim, toma cuidado nesse ponto, sabe? Eu só sei que todas as etapas que eu ia evoluindo, ele era o meu porto seguro. Chegou ao ponto de até... O teu mentor. É, meu mentor. Você falou a palavra certa. Até o contrato final que eu fiz com a construtora conhecida aqui Embraede, do falecido Rosário Rosa, aqui conhecida no Brasil inteiro a construtora Embraede. Eu recordo que o contrato dele devia ter, o contrato de compra e venda devia ter umas 30, acho que tinha 37 páginas. Caramba. Aí eu levei o contrato para o senhor. Não, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, isso aqui é cláusula abusiva, papapá. Só que ele transformou o contrato de 37 para 8 páginas. Aí ele falou, olha, não vai falar para ele que fui. Aí eu... Ele me chamou para o seu escritório, o Rogério Rosa, queria me conhecer, não é que é esse cara? Ele tentou sondar quem é que está me ajudando, eu falei, não, isso aqui a gente entende, um pouquinho de contrato, o contrato tem que ser bom para ambas as partes, tem algumas cláusulas ali que não convinha nessa negociação. Entendeu? Então foi assim. E outra, uma coisa importante, uma coisa importante, a oportunidade, isso, essa foi uma sorte, foi uma sorte, eu fui uma alma, meu falecido irmão, talvez, que no momento que nós estávamos visitando um apartamento, que nós tínhamos quase fechado o negócio numa semana atrás, numa rua próxima, onde no final esse vendedor estava com uma dívida junto com a construtora e não podia entregar as chaves, e minha mãe entrou, ficou quase deprimida ali, tal, poxa vida, caro, aí eu retornei para aquele corretor e começamos do zero, me mostra, os novos apartamentos, assim, aí fomos conhecer um edifício que era duas unidades, dois blocos, era um lançamento diferenciado da construtora Embraede, e fomos lá no nono andar, que estava disponível, assim, e era de um... Dois irmãos. De dois irmãos. É, dos irmãos, eu recordo, de Lagunello, esquadrias, esquadrias de alumínio, exato. O pessoal de esquadrias de alumínio, gente, em Balneário Camboriú, isso acontece, porque são obras grandes. Normalmente, eles fazem permuta por apartamento, eles fazem as esquadrias de todos os apartamentos, em troca, o construtor dá uma unidade ou duas de apartamentos e garagens. E eles tinham essa unidade que eu estava visitando. Aí eu perguntei para minha mãe se ela gostou, e foi num momento em que os de Lagunello ligaram para o... Foi uma coincidência? Ligaram lá para o corretor dizendo que ele está precisando vender, precisa pagar duplicatas, assim, assim, assim. Aí surgiu a oportunidade. Eu recordo que na época ele estava custando 70 mil, o preço que eles estavam vendendo, e o preço de tabela da Embraer estava em 92 mil. naquela ocasião, 2001, né? Aí eu falei, cheguei no canto da minha mãe, falei, mamã, você gostou desse apartamento? Gostou? Você se sente bem? Ah, sim, gostei, gostei mesmo. Aí eu fiz a proposta, falei, olha, eu pago a vista, 65 mil, né? Deixei aberto. Ele falou, olha, eu vou falar com o meu irmão. Não deu 10 minutos, eu chamo o negócio. E no dia que eu fui pagar a vista, isso é importante, uma outra dica que eu dou pra vocês. O corretor ficou um pouquinho constrangido, assim, sabe? Ele se sente mal de me falar o seguinte, olha, Carlo, você, em vez de dar um cheque só, você faz um cheque pra Embraer pedir e outro cheque pra mim. E o cheque dele era um cheque meio alto de comissão. E ele ficou meio constrangido, assim, de me pedir, eu falei, olha, João, fica tranquilo, essa comissão eu pago com todo prazer, não precisa ficar constrangido pelo valor, assim, porque você fez um bom trabalho, você não é aquele, desde o início, não é aquele corretor que ficou, papapá, sabe? Existe corretor imobiliário que fica te buzinando, não. Ele primeiro perguntou o perfil do que nós queríamos, mostrava exatamente os apartamentos próximos daquela nossa realidade e ficava em silêncio, daí apenas respondendo os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, e não que nem muitos corretores, bababá, fica buzinando, tentando vender, entende? Então, eu me sinto tranquilo de estar pagando esta comissão pra você. Pagar comissão também faz parte, tem um custo que faz parte também. Com certeza, com certeza. Excelente, eu quis te perguntar, Carlos, sobre esse apartamento, porque eu acho muito legal as histórias de oportunidades, e nesse caso é uma oportunidade que acontece, né? É uma oportunidade que acontece, às vezes é muita sorte. Então, tem um pouco de sorte, mas... Um pouco de sorte, um pouco de sorte. É, mas tu teve que estar lá pesquisando, procurando, e aí aconteceu. É garimpagem, é garimpagem, eu acho que isso faz parte, às vezes não é sorte, às vezes é, como se diz, é porque como você está no meio, esse meio envolve corretores, envolve pessoas que estão deficitárias, envolve corretoras que estão abastadas, você estando nesse ciclo, uma hora você encontra uma oportunidade. Eu estou pensando até começar em visitar leilões, existem leilões imobiliários também, frequentar, só para ver, já li livros sobre isso, que muitas pessoas até ganham dinheiro, são especializadas somente em comprar objetos de leilão, só que aí você sabe que leilão você tem que ter quefe. Mas eu acho que somente o fato de você saber como funciona é importante, mesmo você não, é um segmento importante. sim, e tem leilões de imóveis, de carros, de coisas, bom, então leilões é muito bom que também é uma forma de comprar alguma coisa por menos do que vale. Nossa, menos do que vale, essa é a vantagem, só que ele tem tudo, você tem que desembarassar tudo, hoje, por exemplo, como eu te falei que eu estava pesquisando pela internet antes da gente conversar, verificar algumas oportunidades, por exemplo, tem um conjunto de três apartamentos, aqui no bairro Ressacada, gente Ressacada, no bairro mais, só que, já diz assim, leilão vai ser dia 27, só que aquela ali foi invadida, tem gente lá dentro, é uma surpresa, é uma surpresa do que você vai encontrar ali dentro, que eu não posso, porque foi invadido, não tem como tirar foto, não tem como perguntar, e olha, esse é o preço, o valor mínimo, o resto, a problemática é toda sua, então se você for entrar num leilão, você tem que estar com uma equipe ou um advogado para você te orientando como é que vai ser esse embrólio, esse desembaraço que você vai ter que fazer. E tem que saber que tem riscos, né, então... claro, imagina, na puta de um bairro ali, são três unidades, mesmo que você faz uma reforma, nossa senhora, o problema é que esse desembaraço que você vai ter que trabalhar. Em leilão tem muito disso. Perfeito. Então, o que eu sempre gosto de dizer é que não tem almoço de graça, se você quer ganhar dinheiro, você vai ter que fazer alguma coisa, vai ter algum trabalho envolvido. Carlo, vamos começar a se encaminhar para o nosso fim da entrevista, eu queria te fazer umas últimas perguntas sobre a incorporação que você vai começar daqui a pouco, ou que você já está começando, quando é que você pensa em começar a construção desse empreendimento? Previsão primeiro trimestre do ano que vem, três ou quatro meses depois daquele meu parceiro que vai construir no terreno que está permutando comigo. Tá, perfeito. Então, só para explicar, o Carlos, ele tem vários terrenos que ele foi comprando ao longo dos anos, e aí, em um desses terrenos, ele vai permutar com uma construtora, com uma incorporadora, e ele, em outro terreno, vai fazer a incorporação dele, que a gente conversou aqui a respeito, que ele vai trazer 18 investidores para investir junto com ele, para ele reduzir o risco dele, e dar a oportunidade desses investidores também ganhar dinheiro junto com esse empreendimento, e construir algo importante, e, Carlos, pô, legal, e aí, eu sei que tu tem outros terrenos, né, e eu sei que tu já pensa em construir nesses outros terrenos, e também construir com investidores, e aí, tu pensa em daqui a pouco usar alguma forma de... em um deles, em um deles, eu decidi fazer em dois, três dias, por coincidência, e eu vou falar para você em primeira mão, olha ali, só você e o meu engenheiro, que sabe, meu engenheiro em primeiro, e você e agora teu grupo inteiro, o meu penúltimo terreno que eu comprei, ele está bem localizado, e tem algo que não tem mais, mas é raro você ter isso no município aqui de Itajai, que são terrenos com testadas grandes, testadas grandes e a frente, eu tenho um terreno com 12 metros de frente e quase 21 metros de fundo, nesse eu vou fazer a minha aposentadoria, esse eu vou construir kitnets, e vou... tem aquele... eu vi uns vídeos, quem vê nos vídeos, alguém, daquele viver de kitnet, daquele rapaz ali, o César, né? O César. É, você conhece, e eu por acaso comecei a ver e eu achei bastante interessante você ter uma renda passiva, é uma forma também de eu poder colocar minha esposa futuramente em fazer a administração como faz a esposa dele, eu estaria sempre construindo, é uma forma de diversificação no mercado imobiliário, objetivando renda passiva, eu sei que esse é o teu mitê também, então aí está a dica, penso, não agora, eu ia fazer o curso dele, eu ia fazer o curso dele, muito bem, eu estava participando dos chefes assim, só que eu optei em não fazê-lo pelo seguinte, porque como eu estou concentrado nesse meu primeiro projeto, nessa primeira obra que eu vou fazer, então... Então, vê os mensagens que eu faço o curso dele. Não, 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 exatamente, uma vez, que eu tocar essa obra, eu pego o curso mesmo em dois meses e liquido, aí sim. Mas aí, nesse caso, eu já encaminhei, eu já encaminhei já fazem dois dias, foi, hoje nós estamos na segunda-feira, foi no sábado, eu já mandei a maquete, o cruquis, do que que eu quero nesse terreno, as kitnet, olha, são tantas assim, tantas embaixo, em cima, dois blocos, tá, 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 a distância entre um e outro, com o engenheiro, ó, executa, pode aproveitar, já vou te contratar pra fazer isso, pra você fazer a planta baixa. E o objetivo, em vez de construir tudo de uma vez, só vou usar, tem a filosofia do, é César, né, o nome dele? Isso, é isso mesmo. Ele fala, você tem que começar, não precisa começar com todas, faça algumas, ou uma, entendeu? Então, como eu tenho, isso, como eu pretendo fazer, acho que nesse terreno cabe em 4, 16, porque tem uma testada grande, como eu falei, de 12, então eu penso em fazer construções em blocos de 4, certo? 2 e 4, 2 e cima, aí, mobílio. Mas aí nesse caso não vai trazer investidores, tu mesmo vai apontar o capital. Não, não, é minha aposentadoria, né? Eu vejo, gente, essa é de investidores, como a gente quer trabalhar com pequenas obras, é simples. Poxa vida, imaginemos, termina essa obra aqui, ou mesmo quando estiver terminando a outra, se tiver outros investidores, até mesmo os mesmos investidores querem continuar com esse empreendimento, poxa vida, vamos fazer novamente do zero, não preciso eu colocar o terreno, eu vou à busca, faço uma seleção, gente, existe esse terreno aqui, é com grandes possibilidades, de fazer um bom desconto à vista, aqui se enquadra bem um projeto desse tipo, vocês estão afim? Pronto, eu faço uma chamada de capital, um pouquinho de todo mundo, compramos o terreno, pronto, fica tudo no nome nosso. Excelente, excelente. e vamos construir de novo, e assim vai. Essa é uma possibilidade, quando se trabalha pequeno, você percebe, quando se trabalha pequeno, todo mundo tem pouco dinheiro suficiente para que se torne uma coisa grande. Já é diferente do negócio almejado do Fabrício Peruzzi, ele trabalha com grandes obras, pois é, e aí ele alavanca os seus negócios utilizando o consórcio. E é isso que eu estou interessado, em tentar estruturar um modelo matemático de negócio, incorporando o consórcio nessa minha empresa de incorporação. Que essa é uma oportunidade que eu quero ter com o Fabrício, que eu conversei com ele já umas quatro vezes por telefone, mas ele está envolvido agora na montagem de uma outra empresa, não tivemos tantas oportunidades de elucidar as ideias, quem sabe mais para frente maturemos alguma coisa, quem sabe fazemos negócios futuros. Ele tem intenção de expandir seus negócios, quem sabe expandir aqui na nossa região, que a gente conhece quase 15 anos. O bom de negócio imobiliário é que tem muitas oportunidades e muitas formas de se fazer. E aí a gente está combinando de fazer uma conversa com nós três, eu, o Carlo e o Fabrício, para o Carlo fazer uma série de perguntas para o Fabrício em relação a como é que eu faço para alavancar os meus negócios usando consórcios. Então, um dos grandes problemas no mundo do mercado imobiliário de fazer construções e incorporações é o capital para fazer construção. Porque, que nem o Carlo disse no começo do vídeo aqui, imagina fazer um prédio de cinco andares com 20 apartamentos. Vai custar no mínimo um milhão, um milhão e meio para fazer isso. E aí, quem é que tem esse capital? Ninguém tem. Ou pouquíssimas pessoas têm. Posso abrir um parênteses? Claro. Existem pessoas que investem em empreendedores. São pessoas abastadas financeiramente. São aqueles investidores anjo. Eu encontrei um construtor que, olha, ele teve a oportunidade de ter um parceiro desse e ele deixou passar por vergonha. Imagina, um construtor pequeno, interessado, com boas ideias. eu vi as ideias dele de crescimento e chegou, ele conheceu, porque ele era corretor imobiliário. Ele passou de corretor imobiliário para construtor. Quando ele era corretor, ele conheceu um grande empreendedor imobiliário. Fazia muitos negócios. E ele falou assim, olha, eu gostaria de investir em você. Ele visitou algumas obras assim, só que ele não foi para frente. Não voltou. Imagina, existe essa possibilidade. Se você tiver a sorte ou estiver bem relacionado, de um capitalista, vem, injeta dinheiro em você e você cobra o seu salário, você já negocia a participação do lucro, essa é uma possibilidade. A segunda, Rafael, é aquela que eu não recomendo para ninguém que seja brasileiro, que é utilizar o mercado financeiro tomando empréstimo para a construção. Porque aí vira uma bola de neve, eu conheci um grande construtor, que o cara está nesse giro horrível. pega dinheiro do PNDES, constrói aqui baita prédio, só que, sabe, é muito dinheiro investido em campanha, é um estresse exagerado porque trabalha com dinheiro de banco. Agora, se você estiver construindo no Japão taxa de juros negativa, nos Estados Unidos muito próximo de zero, ou na Europa, eu faria questão de tomar dinheiro de banco. Mas aqui no Brasil não adianta, gente. Aqui as taxas são muito proibitivas. E existe essa terceira alternativa que nós estamos conversando hoje, é o objetivo dessa tua entrevista aqui comigo, que é a oportunidade que você pode agregar capital utilizando investidores não sócio e sim parceiros mediante contrato de investimento numa empresa incorporadora. Investimento. É isso. Perfeito. E aí a quarta forma aqui é consórcios. daí. Então a pessoa mesmo pode... Opa! Então são formas de tu conseguir o capital pra fazer aquela incorporação. Então tu pode ter um investidor anjo, que nem o Carlos falou. Tu pode conseguir montar um grupo de investidores e tu também entra com certo capital. Tu pode fazer financiamento que o Carlos não recomenda. Aqui no Brasil, né, cara? E tu pode dar um jeito de usar consórcios. E aí a gente tá conversando aqui eu, o Carlos também junto com o Fabrício pra conseguir fazer uma mesa redonda, um bate-papo pra explicar um pouquinho de como usar consórcios então pra fazer negócios imobiliários. É, eu posso até adiantar eu não sei se o Fabrício terá acesso a esse vídeo que você está gravando. Eu fiz os primeiros comentários a respeito do consórcio e esse pessoal que tá comigo a princípio gostaram? Eles ficaram um pouco receosos. Por esse motivo, por falta de informação, eu também estou com poucas informações, é por esse motivo que eu estou tentando pensar no modelo matemático que eu possa incorporar. Porque você sabe, o consórcio ele beneficia só quem é contemplado antes. Então se você faz um prazo de 180 meses, imagina, você tem que ter regularidade de mensalidades. Então como é que eu vou ficar trabalhando pegando a moçada, já tá vencendo a primeira, vamos depositar a minha... Sabe, alguma coisa que não vale, não vai. Não vai. Agora, se eu tiver um modelo de negócios que, por exemplo, estabelece-se uma chamada de capital uma, única ou no máximo duas, e esse capital ficaria acumulado numa determinada conta, numa renda passiva, rendendo como se estivesse rendendo individualmente pra cada um, ótimo. Aí vencendo as mensalidades do consórcio, já tem o dinheiro ali, via cartão, automaticamente, tá, 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 certo? Fica mais fácil administrar do que cada um fazer ou por si próprio ou eu ficar cobrando, não, gente, tá vencendo a primeira, vamos... Ah, eu não posso esse... Você percebe? Como vai dar loucura? É por isso que... Não, com certeza, aí daqui a pouco pode rolar uma administração central. Uma administração central, por isso que eu estou interessado, isso não sei se o Fabrício estará predisposto a abrir, né, porque essa eu vejo que é a cereja do bolo dele. Pois é, mas eu tenho a impressão, Carlos, que o modelo... Mas eu acho que independente se não vingar o consórcio, eu acho que trabalhando desta forma pequeno, se você encontra um nicho que vende, pra que que eu vou dar uma de louco e construir seis andares, oito andares, você percebe o risco? Pô, se pequenas estruturas é um nicho importante que você pode trabalhar e se você agrega valor, você pode agregar no preço também. E você fazendo uma marca, você trabalha com um pequeno capital que todo mundo tem, são cotas assim, pô, às vezes você faz um empreendimento um pouquinho maior, você agrega mais investidores ou pega os mesmos investidores, ao invés de 15 mil, coloca 20 mil cada um, entende? Dá pra trabalhar. Sim. Agora, se você é um médio, eu vou construir algum centro comercial, centro médio, alguns galpões, sabe? Aí eu concordo. Essa estratégia do Peruso é interessante. Perfeito, perfeito. Carlos, vamos encerrando por aqui. Eu te agradeço muito pela participação, por ter passado aqui algumas das tuas histórias, alguns dos teus conhecimentos, por ter aberto também um pouco das informações, dessa incorporação que tu vai fazer. Pessoal, o Carlos, ele tá fazendo uma série de vídeos explicando cada detalhe do empreendimento lá no canal dele, então eu sugiro fortemente que você vá lá pra assistir isso, pra você, pra que você possa ir acompanhando tudo isso de perto lá. Então, Carlos, obrigado pela participação. Se quiser deixar algum último recado aí pro pessoal. Não, olha, eu só sei que eu passei momentos agradáveis aqui. O tempo passou, eu nem esperava. Pra mim é um prazer ficar transmitindo experiência. A gente aqui não esconde o leite, não é que nem aquela vaca que esconde o leite antes de dar pro prezeiro. Não, pra mim é sempre um prazer eu acho que repartir conhecimento ajudando os outros a serem melhores me ajuda a ser melhor naquilo que eu faço. Esse é o fundamento. Eu tenho certeza que o site educacional de você tem esse objetivo também. Eu sei que você aprende muito com essas informações que você recebe. E você transmite para outras pessoas essa benevolência e você absorve isso de uma forma de graça. Ou seja, se você fizesse um curso empreendimentos imobiliários você não aprenderia tanto quanto você mesmo está aprendendo fazendo esse teu belo trabalho. Verdade, verdade. Obrigado, obrigado aí pelas palavras. Então Carlos, valeu mesmo pela entrevista e pela participação. Pessoal, se você gostou desse vídeo deixa aqui embaixo um comentário nos dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. e a gente se vê então de novo na próxima entrevista ou no próximo vídeo. Até mais, Carlos. Valeu. Um abraço. tchau. 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 tchau.